Salve mano, então eu sou o RF, Poder de Expressão Tô aqui participando da coletânea remixada do Neurus Satisfação total aí, chegando com a música Vamos Que é um incentivo certo pra todos os manas aí Que tão na caminhada do rap aí E no dia a dia da periferia É isso aí Neurus Vários passaram, outros ficaram Remusculhou na atividade, aí foi pau no gato Se quiser povo e é mato, paga um saco Acha que passa e adianta, tem que atrasar de balo Mesmo assim, querer não é poder Viste ao fim, também se fez por merecer Na antiga plantou, agora vai colher Não adianta chorar, correr ou se esconder Aqui vamos relatar, os dados da moeda Só cês da realidade mascarada nas telas O lado bom, do talento que vem dessa quebra A voz de quem não tem voz, a minha voz revela Então vamos, embora que esperar não é saber Quem sabe faz a hora e não espera Onde cê trabalho com ciência vai te fortalecer Com fé em Deus aqui E nós, que tomou bem Cê trabalho com ciência vai te fortalecer